Receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus Adore, adore, levante as suas mãos Levante as suas mãos e adore Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Se você entra na fornalha Tu tens um Deus Que nunca falha Você vai vencer Cuida de você É mentira de Satanás Você vai vencer A vitória é tua Receba, receba Receba, receba Agora Já receba 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 Deus faz num fraco vencedor Num derrotado lutador Num pequeno campeão Quantos campeões tem aqui nesta tarde Quantos campeões Levante a sua mão Dá um prato de vitória Dá um prato de conquista Hoje é tua vitória Hoje o Espírito de Deus Te toma, te toca Eu sinto alguém bem pertinho Eu sinto alguém bem pertinho Se você foi curado Se você foi curado Se você sentiu a cura de Deus Na sua vida E te ajude você Suba aqui em cima Vem testemunhar Testifique do milagre O Senhor te cura O Senhor te cura Te cura Mesmo que a luta é tão grande Você vai vencer Você vai vencer Vai pisar na cabeça do gigante Se você entra na fornalha Tu tens um Deus Que nunca falha Que cuida de você Seja tocada pela presença de Deus Seja tocada pela glória de Deus Porque Jesus contigo é E a tua vida vai mudar Meu Deus vai te levantar Deus faz de um fraco vencedor De um derrotado lutador Você é mais que vencedor Você é o campeão de Deus Mais uma vez Levante as tuas mãos E adore o Senhor Adore o Senhor nesta tarde Adore o Senhor nesta tarde O Senhor está aqui Quantos pode dar um amém bem forte Quantos pode dar um amém bem forte Quantos pode dar um amém bem forte É o Senhor Que Deus os abençoe Em nome de Jesus Que Deus os abençoe Em nome de Jesus Retorne ao seu lugar Abençoado, curado e restaurado Pela unção e a graça E o poder do Espírito Santo Abençoado, curado e restaurado Abençoado, curado e restaurado